Olá, boa noite, boa noite a todos, todas, todos os que estão presentes. Eu sou a professora Conceição Reis, eu falo aqui da faculdade Terra Nordeste em Calcaia, já observei que nós temos alguns convidados que estão presentes, né, de outros locais. Eu sou historiadora de formação, eu tenho especialização em docência do ensino superior, tenho também especialização em educação ambiental e hoje eu estou com as turmas de administração, bachabilidade de administração e bachabilidade em ciências contábeis aqui na faculdade, né, a turma da noite, que foi presenteada, né, com essa fala do professor, né, o professor William, eu o conheci no evento, né, ambiental, um evento da ANAS, o ANAS Tropical, e a gente compartilha das mesmas ideias, né, a gente tem muitas afinidades no que diz respeito também às questões ambientais, né, e essa questão da preservação ambiental. E aí, a gente, para não se demorar muito, né, a gente vai começar a fala do professor. Hoje, especialmente porque é Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente também convidou o professor e ele, gentilmente, né, aceitou o nosso convite para participar dessas comemorações ao Dia Mundial do Meio Ambiente, né, a gente sabe que nós não estamos num momento muito bom, né, num momento ambiental e que a gente está tentando fazer com que as pessoas, elas respeitem essa diversidade ao meio ambiente, certo? Então, sejam todos bem-vindos, né, quem está de fora, né, quem veio, quem veio prestigiar aqui a faculdade, prestigiar a gente, e prestigiar o professor, né, com todo o seu conhecimento acerca da temática, né, a palestra biodiversidade e sistemas ecossistêmicos, ele vem trabalhar, vem falar sobre aquilo que ele, com certeza, sabe muito mais do que nós, então vou deixar ele falar. Muito bem, boa noite, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Conceição, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando recebi esse convite para dar a palestra, esse dia é tão importante para a gente, não só da área biológica, como é a minha, minha, mas para todo mundo também, né. E é muito legal, e eu espero que eu possa contribuir um pouco mais para a disciplina de vocês. Falando um pouco da minha formação, eu sou bacharel em ciências biológicas, sou de Minas, sou de Minas Gerais, Minas Gerais, sou da Terra do Pão de Queijo, e me graduei em ciências biológicas, fiz meu mestrado em ecologia de biomas tropicais, e meu doutorado também na área de ecologia. Hoje eu estou como pós-doutorando no Instituto Tecnológico Vale, em Belém do Pará, então estou aqui nas terras amazônicas, olhando vocês daí, e, mas também tive uma passagem pelo Ceará, pouco antes da pandemia, morei aí na região metropolitana, e tenho que dizer que foi um dos lugares mais bacanas que eu demorei assim na minha vida, foi bem legal, foi muito bem recebido, e eu gostei muito da vibe daí. E na palestra de hoje, eu vou trazer um pouco sobre parte da minha linha de pesquisa atual, sobre o que eu estou trabalhando, e espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar aqui com vocês, na minha tela. Me avisem se está tudo certo aí, e se vocês me escutam bem. Professor, estamos escutando, estamos aguardando só a sua apresentação chegar, tá? Tá bom. Você deve estar carregando. Ainda não apareceu? Ainda não. Deixa eu tentar novamente. Vamos lá. Você está apresentando na janela. Estou normal. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Novamente, você vai aparecer. Nada ainda? Não, aqui ainda não. Sempre um problema essas questões, viu? É, tecnologia. A gente aguarda, não se preocupe não. Vamos lá. Esse agora vai. Ainda nada, né? Não, professor. Que estranho, né? Da outra vez que o senhor colocou, o senhor colocou aquela... Estava aberto o arquivo, o senhor colocou em janela, compartilhar. Apresentar. Foi. Compartilhar a tela. Vou tentar a tela cheia. Vamos ver se assim vai. Tem também. Ah, não. Não. Tem assim, tem apresentar slides, aí tem seu computador e Google Slides, não tem isso não no seu computador aí, no seu programa aí, no seu aplicativo. Tirei. 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 Vou fechar aqui. E abrir de novo o arquivo, às vezes pode ser isso. Talvez. Temos mais uma vez. Compartilhar a tela, janela, compartilhar. Aqui fala para mim que está compartilhando. Não, aqui para a gente não chegou esse compartilhamento. Que esquisito. Eu não posso compartilhar slides, porque eu acho que o tamanho é muito grande. Deixa eu compartilhar. Eu tenho que compartilhar a minha tela. É, a janela. Olha, tem o separador do Chrome, aí tem a janela. Mas o arquivo tem que estar aberto, né? Se o seu arquivo está aberto. Está aberto. Se o senhor quer enviar para mim por e-mail, vou colocar aqui no chat meu e-mail. Se o senhor envia para mim, talvez eu consiga daqui. O que o senhor acha? O chat privado aqui, ó. Do, do, da plataforma. Será que eu consigo... Será que se eu sair e entrar de novo vai? Vai que seja, né? Vou mandar aqui o e-mail. Eu vou mandar o e-mail. Ai, não perfeito sair logo. Esse e-mail aqui é o da FATEM. Oficial, FATEM. O que é que não aparece? Gente, só um minutinho. Essas coisas acontecem. Quem está aí assistindo sabe que isso é totalmente normal. Oi, professor. Oi, está me escutando? Vê, estou. Vê se consegue. É porque eu tinha que lhe colocar aqui. Vou pegar aqui o e-mail da FATEM para poder o seu enviar. Só um minutinho, tá? Tá bom. Se o senhor conseguir. Vou tentar mais uma vez aqui. Tá. Veja se vai. Ah, agora veio, professor. Pronto. É, precisava reiniciar. Pronto, agora deu certo. Pronto. Coisas da tecnologia, né? É, paciência. Vamos lá, gente? Pronto? Pronto. Então tá, gente. Desculpe aí a demora. Tem coisas que a gente, desse mundo online pós-pandemia, a gente aprende que isso tem certas coisas que a gente não entende. Que acontecem. Lady Murphy está aí para isso. Super normal. Mas, enfim, voltando ao que a gente estava conversando antes, hoje é um dia muito importante, né? Para o meio ambiente em geral, para todas as pessoas do planeta. E o que eu trouxe para vocês aqui hoje é um pouco do que eu estou trabalhando no momento, que é toda essa parte de como a biodiversidade é importante para a gente. E eu trago num sentido de serviços ecossistêmicos, que é algo que a natureza traz para a gente. E eu vou explicar um pouco para vocês o que que isso significa. Então, independente, eu quero que vocês pensem hoje que independente da área de vocês, seja da área biológica, seja da área de humanas, seja da área econômica, não importa. Tudo isso que eu vou trazer aqui é extremamente importante para todos nós. E vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, como eu falei com vocês, eu morei um tempo no Ceará e foi muito legal que eu percebi como o cearense tem uma ligação interessante com essa planta. Muito legal, muito especial, que é o caju. O caju é uma planta que ela é apreciada no Brasil inteiro, principalmente pelo seu fruto, né? Que é a castanha e também a castanha que se faz várias coisas com ela. E também a parte aqui do pseudofruto, né? Que sucos, polpas, doces, etc. E é uma planta bem, bem, bem difundida no Brasil inteiro e que já ganhou vários locais do mundo. E é legal quando a gente pensa que uma biodiversidade saudável e completa na sua totalidade, ela também serve para manutenção de vários dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia. E o caju é um deles. Mas não só o caju, tem uma série de outros produtos que a gente, às vezes, não para para pensar de como a manutenção da biodiversidade é importante para a manutenção desses produtos. Então, seja no caso do cacau, por exemplo, com o tão desejado chocolate que todo mundo ama, de consumir o chocolate todos os dias. E o cacau é extremamente importante nesse processo, ele é a base disso, né? Até, por exemplo, o caso do açaí, que é uma planta amazônica, assim como o cacau também é. Mas o açaí é uma planta amazônica que nos últimos anos vem ganhando o mundo inteiro. O Brasil inteiro já consome açaí nas suas diversas formas, né? Seja na forma mais pura, como se consome aqui no Pará, por exemplo. Ou seja em outras formas, como sorvete, que é o modo que se consome mais no resto do Brasil. Até o tão maravilhoso cafezinho do dia a dia. Eu sei que muitos de vocês aí são apaixonados. O café que é a segunda bebida mais consumida do mundo, né? Só perdendo para água. Então, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, faz parte de uma grande cadeia econômica, que vai desde a parte do produtor da plantação, ou do produto dentro da floresta, até chegar de alguma forma dentro da prateleira de vocês aí, tá? Voltando no caso do caju, o caju, por exemplo, dando o exemplo dele aqui para vocês, o Ceará é de longe o maior produtor de castanha do caju, de caju do Brasil, né? De longe, de longe, de longe. É exorbitante, assim. Então, pensa na importância que o caju possui dentro da economia do estado do Ceará. Então, pensa na quantidade de pessoas que vivem disso, em toda a cadeia de produção, até chegar em produtos que hoje são exportados para o mundo inteiro. Então, é uma situação econômica extremamente importante e que envolve muitas questões, tá? E se eu falar com vocês que uma perda de biodiversidade, pura e simplesmente, pode afetar toda essa cadeia que a gente falou até agora? Então, a ideia, justamente, dessa minha fala hoje, é mostrar para vocês como que a perda de biodiversidade, ela pode afetar o que vocês consomem, o que nós consumimos, o que está na nossa mesa, no dia a dia. Então, são questões que elas não são nem um pouco triviais, tá? Vamos pensar numa floresta. Então, hoje em dia, pensa-se muito na questão de a importância da floresta para o mundo inteiro, a importância da manutenção de uma floresta por bom funcionamento do planeta. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a diferença fundamental entre serviços ecossistêmicos e funções ecossistêmicas, tá? É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Então, a floresta, por si só, ela tem um valor intrínseco muito grande. Então, manter uma floresta, ela vai ser importante em diversos fatores. E essa floresta, ela vai ter diversas funções no planeta. Por exemplo, eu trouxe aqui transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação climática, que é um assunto que está muito em voga hoje em dia, né? A gente teve aí o anúncio semana passada, se eu não me engano, da COP30, que vai ser aqui no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará, em 2025, vai ser a primeira vez da COP aqui, que é extremamente importante, um local extremamente importante onde os países debatem avidamente a importância da manutenção, por exemplo, das florestas para a regulação climática, ciclo da água, etc. E por isso até que vários países possuem o tal do fundo amazônico para se manter as florestas aqui no Brasil, para tentar mitigar um pouco, minimizar os desmatamentos e a perda de áreas florestadas que a gente tem todos os anos, que bate recorde, infelizmente. Então, a floresta, por si só, ela possui diversas funções, tá? Agora, essas funções, elas são extremamente importantes para a manutenção do ambiente e para a regulação dele. Mas quando essas funções específicas, elas possuem importância para nós, humanos, nós chamamos isso de... Aí não vai ser mais funções ecossistêmicas, vai ser chamado de serviços ecossistêmicos. Então, imagina que é como se fosse um serviço que a natureza presta para a gente de graça, tá? Então, são benefícios que a natureza nos traz. Então, a gente chama isso de serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos, eles podem ser, por exemplo, de caráter cultural. A floresta, por si só, ela tem valores espirituais, religiosos, valores recreativos, tá? Valores de beleza cênica, que te traz aquela paz, espiritualidade. E isso é uma coisa que veio mudando nos últimos anos. Já existiu uma época no passado, lá no tempo dos nossos avós, etc., que a floresta era vista como uma vilã. Então, você ter uma árvore no seu quintal era muito sinônimo de trazer doenças para perto da sua casa, trazer animais indesejados para perto da sua casa. Então, é toda uma questão de crendices, populares, etc. Então, por isso que as cidades, as pessoas foram saindo do campo e indo para a cidade, e tudo quanto é árvore que se tinha, isso foi derrubado, né? Ao longo dos anos. Hoje em dia, isso se reverteu. Então, se você for nos bairros mais bem valorizados das cidades grandes, normalmente esses bairros, eles normalmente vão ser muito bem arborizados. Porque esses valores, eles se inverteram. Então, a presença de um parque, hoje, com uma mata, ela tem essa importância, toda essa importância cultural, porque traz esse benefício para a gente. Então, é um serviço que a natureza está nos prestando de graça. Por isso que é um serviço ecossistêmico. Por exemplo, outros serviços são serviços de provisão, como água, por exemplo. Você manter uma floresta em pé, você pode trazer benefícios como água potável para toda uma região, como, por exemplo, não só regiões do semiário do nordestino, mas toda aquela questão dos rios aéreos, não sei se vocês já ouviram falar, que vão percorrendo, saem aqui do norte, vão percorrendo o Brasil inteiro, e vão ser extremamente importantes para o ciclo de chuvas lá do sul e sudeste. Então, isso é um serviço que manter a floresta de pé, isso também vai nos trazer todos esses benefícios. E até serviços de regulação, os serviços de regulação, que é o que a gente vai, um serviço específico, que a gente vai se atentar um pouco mais hoje, que é justamente o serviço da polinização, que é o serviço ecossistêmico que eu atualmente estou trabalhando. Então, vamos pensar o seguinte, primeiramente, o que é a polinização? A polinização é nada mais, nada menos do que a transferência do grão de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina da flor. Essa polinização, ela pode ser, pode ocorrer de diversas formas, tá? Em diversos modelos de polinização. Mas o mais comum é quando a gente chama de polinização cruzada. A polinização cruzada, ela é de longe o que mais ocorre na natureza. É quando o grão de pólen de uma flor, ela precisa necessariamente chegar em outra flor, ou seja, da mesma planta, ou seja, de plantas diferentes. Por que? Principalmente na questão de o grão de pólen de uma flor fecundar a flor de uma planta diferente, traz a tal da variabilidade genética que a gente estuda na escola durante anos e anos, né? E essa variabilidade genética é extremamente importante para você criar, você ter uma prole muito mais resistente a doenças, etc. Então, a polinização cruzada, ela é de longe o que mais ocorre na natureza. Só que para ter a polinização cruzada, normalmente você precisa de um agente externo, tá? Esse agente externo são os polinizadores. Então, essa é a grande importância dos polinizadores. Eles levam o grão de pólen de uma planta para outra, tá? E a diversidade dos polinizadores é enorme, tá? Indo desde insetos até aves e mamíferos, como os morcegos, por exemplo, que são exímios polinizadores. É uma diversidade muito grande que nós temos em todas as regiões do mundo. Então, globalmente, nós temos áreas com polinizadores específicos que vão estar ligadas a cultivos, a plantas específicas, tá? E isso é muito importante quando a gente pensa na manutenção dos polinizadores de maneira geral no mundo, ok? Mas se a gente for pegar a carinha dos polinizadores e separar um pouco para tentar ver a importância de cada grupo dentro desse importante serviço ecossistêmico que a natureza está nos prestando, a gente percebe o seguinte. A grande maioria das plantas do planeta elas são polinizadas por insetos. Então, isso é muito legal de se dizer porque vira e mexe a gente se pergunta para que servem os insetos, né? Muita gente se pergunta isso. Para que raios aquele pernilongo serve, etc? E aí você vai perceber que os insetos possuem importâncias ímpares dentro da biodiversidade. Eles possuem uma função dentro, funções dentro do planeta que são essenciais para a manutenção na vida do planeta. E uma dessas funções é a de polinização. Então, a grande maioria das plantas necessitam de insetos para polinizar as suas flores. Uma minoria são os mamíferos, os vertebrados, que também são extremamente importantes para a polinização. E também o vento, né? Algumas plantas, como o milho, por exemplo, que a gente consome no dia a dia, não precisam necessariamente, nesse caso, de polinizadores, de animais para polinizar, porque é polinizado pelo vento. Então, existem plantas que são polinizadas pelo vento, fatores abióticos em geral. Vento, água, etc. Mas os insetos, eles são os principais. Então, como eu estou trazendo aqui para vocês, a polinização é um serviço ecossistêmico super, ultra, mega, essencial para o nosso dia a dia. Porque a grande maioria das plantas do mundo, elas necessitam de polinizadores para poder fazer essa transferência de pólen. Então, se você ver os dados aqui, você vê, por exemplo, que em comunidades tropicais, que é a região onde a gente mora, 94% das plantas são polinizadas por animais. Isso não é um número que a gente pode ignorar, muito pelo contrário. E quando você vai dividindo, pegando só os animais, vamos olhar só os animais polinizadores, e vamos ver a importância de cada grupo dentro da polinização. A gente vai ver que, de longe, as abelhas dominam. Então, abelhas e plantas vêm de uma história coevolutiva de milhares e milhares de anos, que criou uma especificidade entre esses dois grupos, um link entre esses dois grupos extremamente importante. Então, as abelhas, elas são responsáveis aqui, 66,3% dentro de todos os animais polinizadores. São números que são extremamente grandes, se você for pensar, em todos os grupos que a gente tem. Então, as abelhas, normalmente, é o que a gente foca mais dentro dos estudos de polinização. polinização, esse é o motivo. Mas todos os grupos também possuem a sua importância, porque você vai ter plantas que, por mais que as abelhas tenham várias abelhas no local, vão ser plantas que vão ser polinizadas, por exemplo, por outros grupos, como, por exemplo, o cacau, que é polinizado por dípetras, por mosquinhas. Então, se a gente for pensar, as abelhas, elas têm essa grande importância, mas não é como se os outros grupos fossem menos importantes. E por que essa ligação entre abelhas e plantas? Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente olha para uma flor, que é o grande atrativo para esses polinizadores, flor é uma coisa sensacional, que entra dentro também de um serviço ecossistêmico muito legal, que traz essa paz de espírito para a gente. São largamente utilizadas como presentes, a humanidade gosta de flores. Então, você vai presentear o dia dos namorados, que está chegando aí, presenteia a amada ou amado com flores. Apesar de que isso está se perdendo um pouco hoje em dia, mas ainda é algo que as pessoas fazem, dia das mães, etc. Ou mesmo para cultivar nos seus jardins, para ter uma beleza cênica. Então, as flores são extremamente legais nesse tempo por perto. É muito difícil você ver alguém que não gosta. Mas, uma coisa interessante, se você for parar para olhar, as flores não são feitas para a gente. Então, você pode achá-la linda, maravilhosa, mas uma coisa é certa, elas não são feitas para a gente, elas possuem uma função. E a função da flor na planta é a de atração de polinizadores. Então, quando você olha essas flores, das mais variadas formas e cores, tudo isso que vocês estão vendo possuem uma função, tá? E uma função muito bem definida. Poderia falar de vários aspectos, mas eu vou falar especificamente dessas marquinhas que a gente vê nas flores. Vocês já pararam para pensar, para se perguntar, para que servem todas essas marquinhas que tem na flor? Será que isso é aleatório? Não é. Eu já vou dizendo que não é. Então, essas marquinhas, elas servem como guia para os polinizadores. um guia que vai dizer para o polinizador, olha, aqui eu estou oferecendo para você um recurso, venha pegá-lo, tá? Esses recursos que a gente vai ver um pouco mais na frente o que são. Então, esses guias, todas essas marquinhas, elas são extremamente importantes, por quê? Quando o polinizador está voando numa determinada região, ele precisa ser guiado para o que ele quer, né? E para o que a planta deseja, tá? Então, esse guia vai servir para isso. E como isso funciona na prática? Então, quando a gente olha a plantinha desse modo, a gente tem que perceber, tem que pensar que os polinizadores, principalmente aqui no caso, vamos falar das abelhas, elas veem as flores de maneira diferente do que a gente vê. Então, nós não conseguimos ver no padrão ultravioleta que as abelhas veem, tá? Então, como a gente vê, se de um lado a gente vê a flor dessa maneira aqui, as abelhas, elas vão enxergar a flor dessa maneira, tá? Então, olha a diferença de uma flor vista por nós, por exemplo, e vista por um olho de uma abelha, que seria um olho, simulando o olho de uma abelha, tá? É muito diferente. A partir daí, você imagina como que a abelha, ela consegue, no meio daquele maranhado de coisas, de plantas, etc., ir exatamente naquela flor com aquele recurso que ela está precisando naquele momento. Então, como eu falei com vocês, é uma história coevolutiva, ou seja, um grupo evoluindo com o outro que vem de milhares e milhares de anos. Isso não foi da noite para o dia. Isso é muito, muito, muito legal, tá? E essa especificidade, ela vai além disso e ela pega outros fatores também, como a, não só a questão da cor, mas a forma da flor também é extremamente importante. Aqui eu trouxe para vocês o caso do maracujá, que é uma planta que eu particularmente adoro e que é uma planta que também o Ceará é um dos grandes produtores do Brasil. O maracujá, eu não sei se todo mundo já viu essa planta, ela é da, o maracujá, ela é da família Passifloracea, né, do gênero Passiflora, que significa flor da paixão, tá? Por características religiosas, tipo, de coroa de Cristo, etc. Então, é uma flor muito bonita, é uma das flores que eu acho da natureza mais bonitas que existem e ela tem umas particularidades que eu vou trazer para vocês agora. Então, imagina o seguinte, imagina, estou mostrando para vocês aqui, visualizem comigo. Aqui no maracujá, o que a gente tem? Nós temos aqui o chamado estigma, a gente tem que pensar lá das aulas de biologia do ensino médio, tá? Nós temos aqui o estigma, que é a parte feminina da planta, nós temos aqui as anteras, que é a parte masculina da planta, certo? E as anteras, elas vão ser responsáveis por uma produção de grão de pólen, certo? Que é o gameta masculino. E no estigma, é onde vai ser depositado os grãos de pólen para a formação do fruto, ok? Então, o pólen, ele tem que sair da antera de uma planta e ir para o estigma da outra, para ter a chamada polinização cruzada, ok? E aqui, a gente tem essa câmara gigantesca aqui embaixo, que é chamada câmara nectarífera. Tudo isso aqui fica lotado de néctar. O néctar é o recurso que a planta está oferecendo para a abelha, tá? Então, o padrão de cores aqui está mostrando para a abelha que o recurso que ela quer está aqui embaixo. E a abelha sabe disso e ela vai vir aqui pegar o recurso. Quando a abelha chegar aqui, ela vai pegar esse néctar aqui embaixo e as costas dela vão encostar aqui na parte masculina da flor, onde o pólen vai ficar depositado nas costas dela. E aí, quando ela vai para a outra flor, ela leva esse pólen que vai ser depositado na parte feminina da outra flor, tá? Então, nessa foto aqui, eu estou mostrando para vocês uma dessas abelhas que é chamada de popularmente de mamangavas. que são as abelhas grandes, vocês já devem ter visto, tá? Essas abelhas que também são conhecidas, muitas delas são conhecidas como abelhas do maracujá, justamente por isso, algumas mamangavas. Aqui, está acontecendo justamente isso que eu mostrei para vocês lá atrás. A abelha está com a cabeça encurnada dentro da flor, pegando todo o néctar que ela tem que pegar, que ela quer pegar. e enquanto isso, o que a planta está fazendo? Depositando o máximo de grão de pólen possível nas costas da abelha. Está vendo que a abelha fica toda suja de pólen? E aí, quando a abelha sair dessa flor e ir para outra flor, ela vai levar esses grãos de pólen nas costas e vai polinizar, porque ela vai chegar na outra flor também, querendo pegar a néctar. e aí, esse mesmo sistema vai ocorrer e o pólen vai ficar. Então, é uma coisa maravilhosa, uma abelha polinizando uma flor, visitando uma flor. É uma das coisas mais lindas que tem quando você vê direitinho a abelha pegando o recurso e o pólen sendo depositado em alguma parte específica da abelha. Então, essa especificidade, ela é importante por quê? Gente, vocês viram o tamanho da flor do maracujá? É uma flor grande. essas abelhas são abelhas grandes. Para quem já viu uma mamangada, sabe que são abelhas que são abelhas robustas, abelhas com corpo bem grande. Então, o que a gente tem que pensar é que a especificidade, ela vai ser tão específica, mas tão específica que num sistema como esse, por exemplo, não é qualquer abelha que vai chegar aqui e vai polinizar essa planta. Por exemplo, se eu tenho uma abelha muito pequena que ela vai querer também pegar aquele néctar ali naquele local, quando ela chega na flor, a mesma flor do maracujá, está vendo que as costas dela não encostam aqui em cima, está vendo? Olha aqui, as costas não encostam aqui em cima, tá? Então, ela não vai polinizar. A única coisa que ela vai fazer é, entre aspas, roubar esse néctar que vai estar ali, que são os chamados, a gente chama isso de pilhadores, tá? Então, existe uma diferença muito grande entre quem realmente poliniza e quem vai só pilhar. Por que eu estou falando para vocês? Porque não importa, não adianta você ter qualquer abelha no seu quintal ou na sua plantação, porque não necessariamente essas abelhas vão polinizar a planta, tá? Isso acontece muito com essa abelhinha aqui, que é uma abelha que não, ela não é brasileira, que é a abelha do mel, né? Que a gente aprende na escola, aquele sistema bonitinho de rainha, vangão, operário, com a abelha do mel, né? Que é uma abelha que nem brasileira, ela é, né? É uma abelha que foi trazida da África, foi trazida de algumas partes da Europa para o Brasil, pensando em produção de mel, cera, etc. E que se adaptou muito bem ao nosso continente, a que não tinha as barreiras biológicas que ela tinha lá onde ela vivia, e ela se espalhou, ela foi introduzida no Brasil e ela se espalhou por todo o continente americano, né? Chegando até a América do Norte. E essa abelha é uma abelha que em muitas plantações, em muitos cultivos, ela vai ser importante, sim, para polinizar algumas plantas, mas não necessariamente que ela vai fazer esse trabalho em todas as plantas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E existe um outro aspecto que ela compete, né? O recurso com as nossas abelhas nativas. Então, beleza. Então, saibam que não é todo inseto que vai lá e vai polinizar sua planta. Nem toda abelha vai polinizar sua planta. Esse bicho pode estar simplesmente fazendo uma pilhagem desse material. e um outro aspecto que eu vou trazer para vocês aqui que é um aspecto muito interessante que é, por exemplo, quando as plantas elas criam em trafas, né? Isso tudo que eu estou falando é ao longo do tempo evolutivo e isso vai aparecendo de diversas formas. Então, quando aparece esses sistemas de recurso, de liberação de recurso que são extremamente específicos, ou seja, o polinizador ele precisa fazer uma ação para que a flor ela libere o recurso para ele, senão ela não libera. Por que que isso acontece? Porque esse recurso para a planta ele é muito caro de ser produzido, seja pólen ou néctar, a planta ela gasta muito recurso fazendo isso. Então, ela precisa se assegurar que o polinizador correto vai coletar aquele recurso e vai levar aquele grão de pólen para uma outra planta semelhante. Então, como maximizar isso? Essa polinização? Então, esses diversos mecanismos vão surgindo ao longo do tempo. Um desses mecanismos bem interessantes é o chamado polinização por vibração. Então, essa florzinha aqui todo mundo conhece que é a florzinha do tomate. É uma família muito bacana que é a família das solanáceas. Você tem tomate, você tem gilose, você tem fibra, etc. Como que funciona essa flor? A flor, ela só vai liberar os grãos de pólen se o polinizador ele agarrar a flor de uma certa maneira e ele fizer uma vibração, ele tem que vibrar o tórax de uma frequência determinada para que aquela planta libere o grão de pólen. Ou seja, não é qualquer polinizador que chega aqui e rouba esse pólen. Só aqueles que vão agarrar a flor e vibrar o corpo numa frequência determinada, específica, eles conseguem esse pólen. Então, a planta assegura que o pólen vai sair daquela flor e ele vai para o outro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse exemplo de um polinizador vibrando o tórax, eu vou mostrar um vídeo na frente e aqui, tá vendo? Liberando os grãos de pólen em uma solanácia. É uma coisa muito legal. Se você ver esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é de uma bomba, é uma dessas mamangavas, ela tá vibrando. Percebe que ela vibra e na frequência que ela vai vibrando, tá vendo? A planta, ela vai liberando através dessas anteras aqui, cheia de poros, que a gente chama de anteras florecidas, tá vendo? Vai liberar o pólen para essa abelha coletar. Isso é muito legal. Se você ver um experimento no mesmo laboratório, só quando essa barrinha aqui atingiu uma frequência específica, é que a flor ela vai liberar todo o pólen que ela tem, tá? Se não for numa frequência específica, esse grão de pólen ele não é liberado. E olha a quantidade, tá? Essas flores, elas gastam todo o recurso delas praticamente na produção de pólen. Ela não oferece néctar. Então é uma quantidade de pólen bem grande. É muito legal você ver uma abelha polinizando uma solanácea na natureza. E isso aí é o tomate, gente. Não nesse caso dessa flor aí, mas é a família do tomate, é o que ocorre com o tomate, tá? Que é um produto que a gente consome todos os dias, tá? Então pensa todas as vezes que vocês forem comer o tomatinho na salada de vocês, pensem nesse sistema. Então tudo isso que a gente fala são recursos que a planta produz. Então é uma, nós chamamos isso a grosso modo de uma troca de recompensa, tá? Então a planta ela está oferecendo uma recompensa para o polinizador, tá? E o polinizador em troca poliniza a planta. Quais recompensas são essas que a planta ela oferece ao polinizador? Os dois mais comuns que a gente aprende na escola é pólen e néctar, né? Por que o polinizador ele precisa desses dois recursos? Primeiro porque o néctar ele majoritariamente ele é o combustível do adulto. Então o adulto que vai o adulto, o polinizador adulto que ele vai voar de um lado para o outro buscando o recurso ele precisa do néctar como um combustível para ele. E o pólen ele vai ser no caso por exemplo das abelhas a alimentação para as larvas. Então o principal o principal recurso alimentar das larvas da larvinha da abelha é o pólen, tá? Então por isso que esses dois recursos são os recursos principais. Mas também existem outros dois recursos que a gente não fala muito que as pessoas muitas vezes não conhecem. Uma deles é o óleo, tá? Existem certas plantas que elas não produzem néctar. Elas vão produzir óleo ao invés de produzir néctar. Sim, óleos, óleos florais. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que são plantas que vocês conhecem bastante também. E existem plantas outras plantas ainda que vão produzir fragrâncias, tá? São certos tipos também de compostos químicos que possuem umas certas fragrâncias que vão ser desejadas por algumas abelhas também que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então falando especificamente do óleo, como funciona essa questão do óleo? Então pensa bem, existe um grupo de polinizadores de abelhas que possuem esses pentezinhos aqui, tá vendo? Nas pernas traseiras e às vezes médias também. E esses pentezinhos são bem rígidos e eles vão servir para rasgar essas bolsinhas que ficam embaixo de certas plantas. Que plantas são essas, por exemplo? Um exemplo que todo mundo conhece e que também eu sei que tem muitos no Ceará é a acerola. A acerola é uma planta que ela não produz néctar, ela produz óleo. Então da próxima vez que vocês verem um pezinho de acerola, deem uma olhadinha na parte de baixo da flor que vocês vão ver essas bolsinhas aqui, tá vendo? Essas bolsinhas é como se fossem saquinhos de óleo e as abelhas específicas, esse grupo de abelha específico que possui esses pentes aqui, elas chegam na flor, abraçam a flor para poder rasgar esses saquinhos de óleo que estão aqui embaixo para poder coletar esse óleo, tá? Quando elas abraçam a flor e rasgam esse saquinho, elas tocam nas partes reprodutivas da planta aqui, na parte de baixo da barriga dela. Então fazendo isso, ela poliniza a planta, ela leva o pólen de uma para a outra, tá? E aí, aqui ó, tá o saquinho, o mesmo saquinho de cima, só que rasgado, tá vendo? E aí quando você tem a formação do fruto, tá vendo? você ainda é possível ver os saquinhos velhos aqui embaixo, onde a abelha rasgou para pegar o óleo, tá? Então a próxima vez que vocês verem uma acerola, dá uma olhadinha nisso, aqui no caso, aqui, essa aqui, especificamente dessas imagens aqui, não é acerola, é um murusi, que é uma planta que tem muito, em vários locais do Brasil, mas a acerola é a mesma coisa também, tá? E no caso das fragrâncias que eu falei com vocês, isso é muito bacana também, isso aqui, gente, não é uma mosca varejeira, isso aqui é uma abelha, e um dos grupos mais bonitos que a gente tem, que são as chamadas abelhas das orquídeas. Como que funciona esse sistema? Existe um certo grupo de plantas, e aqui no caso das orquídeas, por exemplo, que elas produzem um composto químico que possui um cheiro, uma fragrância que ela é muito desejada pelos machos desse grupo. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um macho, não é uma fêmea. O macho, ele está vendo os machos, isso tudo é macho aqui, os machos, eles ficam desesperados coletando essas fragrâncias, por quê? Eles utilizam essas fragrâncias para produzir feromônio, para a atração da fêmea, para acasalamento. Então, fica a dica aí, as fêmeas, elas só vão querer se acasalar com machos cheirosinhos, não é isso que ocorre? E isso ocorre na natureza também. Então, aqui no caso das abelhas das orquídeas, as orquídeas vão oferecer essas fragrâncias para esse grupo específico de abelhas, novamente, nós não estamos falando de todas as abelhas, é um grupo específico de abelhas que vai vir aqui coletar essa fragrância para a produção de feromônios e atrair as fêmeas. Então, quando ela vai lá, coletar as fragrâncias, o cheirinho para atrair a fêmea, ela vai e poliniza a planta. É um sistema bem legal também e é um outro recurso que não é fome, né? Tá? E também existem situações aonde plantas noturnas também são polinizadas por abelhas. Então, aqui no caso desse vídeo, esse vídeo eu fiz em São Paulo, no interior de São Paulo, mais ou menos três e meia da madrugada, né? Então, também desmistificando aquela ideia de que a abelha só voa de dia. Tem um grupo de abelhas específicos que vai conseguir voar em horas específicas do período noturno, tá? Que são chamadas de abelhas noturnas. Então, aqui no caso, uma abelha está visitando uma planta de madrugada. Olha que bacana, né? E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar disso, para vocês verem como que a diversidade da natureza é extremamente maior do que a gente conhece. E mesmo nós que estamos no campo da pesquisa, a gente vai descobrindo coisas novas todos os dias. Aí, se eu me pergunto assim, nossa, mas que bacana é uma planta que é polinizada por abelhas à noite. Será que eu conheço alguma planta que faz isso? Que está dentro desse sistema? Conhece sim. O Guaraná. O Guaraná que você consome no dia a dia, que hoje é uma commodity que é consumida no mundo inteiro, é uma planta que é polinizada por abelhas noturnas. O Guaraná não é polinizado por abelhas diurnas, que são a maioria das abelhas. o Guaraná é polinizado por abelhas noturnas. Olha que interessante, uma planta que todo mundo conhece ou consome os produtos diariamente, mas muita gente não sabe desse sistema. Então, para vocês verem como que tudo isso é muito bacana. Mas aí, a gente precisa falar de uma questão séria que é o declínio dos polinizadores. infelizmente, nos últimos anos, a gente vem sofrendo com notícias sobre declínio de polinizadores. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que os polinizadores estão em declínio, porque isso é algo que está na mídia, entrou na mídia diária, e isso, hoje, ela está na pauta mundial, com o mesmo peso, para vocês terem a ideia que os assuntos, as conversas sobre mudanças climáticas. Então, o declínio dos polinizadores é uma questão extremamente séria. As colônias, elas estão desaparecendo, os polinizadores estão sumindo, sumindo mesmo, da noite para o dia. E, até um certo momento, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O produtor, o apicultor, tinha lá a colônia dele, as várias colônias, e, de repente, ele olhava e as colônias estavam mortas. Ele abria e, cada vez mais, tinha menos abelha. Então, o que estava causando esse desaparecimento? Então, os cientistas foram atrás, começou a se estudar, tem reuniões mundiais sobre isso. E, hoje, a gente já tem uma ideia muito clara de que são vários fatores em conjunto que são responsáveis pelo declínio desses polinizadores. Desde, por exemplo, mudanças de uso da terra, manejo agrícola intensivo, a gente tem que pensar que esses polinizadores, eles possuem demanda de alimento e de nitificação, de ninho, de local para fazer ninho. Não adianta nada você ter local para fazer ninho, mas não ter alimento. Não adianta nada você ter alimento e não ter local para fazer ninho. Isso acontece, por exemplo, lá na minha região, no interior de Minas, existem várias plantações de maracujá, que eu já visitei, várias plantações de maracujá. E todo dia de manhã o produtor precisa chegar na plantação e, com a mão, fazer a transferência do grão de pólen da planta insulina para a parte feminina da outra planta. Ele faz essa que a gente chama de polinização manual. Por que ele faz isso? Porque não tem os polinizadores, que é aqueles polinizadores grandes, que no caso é essa aqui, as mamangavas, a abelha do maracujá, para fazer a polinização para ele. E por que isso? Mas está lá um monte de maracujá, um monte de flor de maracujá. Por que não tem as abelhas? Porque, por exemplo, a xilócopa, por exemplo, que são essas polinizadoras, essas mamangavas, do maracujá, ela necessita de troncos de árvore de uma certa idade, de uma certa espessura, para poder fazer o ninho dela. Está vendo aqui? Isso aqui é uma fêmea fazendo o ninho, construindo o ninho, porque ela usa esses troncos para fazer ninho. Se você não tem mais mata por perto, se você não tem mais floresta, esses bichos não têm onde fazer ninho. Então, não adianta você ter a flor do maracujá ali, que o bicho não vai ter onde fazer o ninho. Então, a perda de áreas florestais traz essa perda de áreas de nidificação e de alimentação dos polinizadores. Outro assunto que também tem sido falado, que eu tenho certeza que vocês ouvem, tenham ouvido falar nos últimos anos, é mudanças climáticas. Por quê? Porque quando eu tenho toda a questão da mudança do clima do planeta, eu posso causar um desencontro, olha só que doideiro, desencontro da planta com o polinizador específico dela. Lembra que a gente falou ali atrás que existe as especificidades polinizador-planta? Beleza. Todo ano a mídia fala está chovendo mais, está chovendo menos, está ficando mais quente, etc. Está ficando mais frio. Nós estamos vivendo épocas de extremos climáticos. E esses extremos climáticos, eles fazem com que, por exemplo, plantas, uma planta que ela, para ela florir, entrar em floração em abril, ela vai entrar em floração dois meses antes ou dois meses depois. E, às vezes, na época que ela entra em floração, não tem o polinizador disponível no ambiente. Porque o polinizador, ele só vai entrar em atividade quando a planta estiver em atividade naquela época. Mas se a planta está florindo mais cedo, eles não têm o polinizador. Então, você tem a flor, mas não tem quem poliniza. Depois você tem o polinizador, mas não tem a planta. Então, uma das causas da mudança climática, das mudanças climáticas, é esse desencontro entre o polinizador e o planeta. E uma questão que é extremamente pertinente é o uso de defensivos agrícolas. Por quê? Porque, ao longo dos anos de pesquisa, as pessoas foram descobrir que os agrotóxicos estavam causando o desaparecimento de muitas abelhas. Lembra que eu falei de vocês do produtor que olhava lá na caixa, abria num certo dia? Eu tinha abelhas aqui que agora eu não tenho. Cadê minhas abelhas? Elas estão sumindo. Pois bem, pesquisas atrás de pesquisas atrás de pesquisas foram ver que a quantidade de agrotóxico usada no ambiente estavam afetando de maneira neurológica as abelhas quando elas iam forragear, ou seja, quando elas iam buscar o alimento. Então, esses agrotóxicos, eles influenciam o cérebro das abelhas e elas perdem a orientação. E elas morrem no cão. Elas não conseguem voltar para a colônia. Isso é um assunto muito sério. Por quê? Porque não é simplesmente o cara jogando agrotóxico ali na natureza e a abelha passar na hora. Não, não é isso que eu estou falando. O cara joga o agrotóxico, esse agrotóxico, ele fica depositado na planta por muito e muito tempo, ele fica depositado no solo, isso vai ser sugado pela planta e isso fica depositado na flor. quando a abelha vai na flor, ela tem contato com tudo isso. E o mais triste de tudo é que indo na contramão do mundo, nos últimos anos, no Brasil, o que a gente viu foi uma liberação de agrotóxicos. Então, se você for olhar aqui, registros de liberação de agrotóxicos no Brasil, vocês vão ver que ao longo dos últimos anos, isso tem só aumentado. Esses agrotóxicos são os mesmos que estão no nosso prato no dia a dia. Então, por exemplo, pimentão, morango, que são reis de concentração de agrotóxico. Se utiliza muito agrotóxico na produção do pimentão e do morango. Muito defensivo químico. E por que você precisa usar tanto defensivo químico? Porque você não tem o chamado controle biológico. Esse é um dos motivos. Você tirou toda a floresta que tinha em volta e agora quando você tem uma praga na sua plantação, você não tem que combate essa praga. O exemplo que eu dou para vocês é o exemplo da joaninha. As lindas joaninhas que a gente vê todos os dias, que a gente gosta e acha elas lindas, elas são lindas mesmo, mais lindas ainda, porque elas são extremamente predadoras. E predadoras de pulgões, de bichinhos que vão lá na sua plantação e comem a sua plantação e atrapalham a sua plantação. A joaninha vai lá e come esses bichinhos. Tal qual a joaninha, você tem diversos outros insetos, organismos que vão fazer a mesma coisa. Por isso que a gente chama de controle biológico, porque a natureza se autorregula. Só que a partir do momento que você limpa uma área para tirar a floresta para poder plantar, você tem uma monocultura ali, você não tem mais esse controle biológico. Você tem ali uma quantidade enorme de recurso no ambiente, que é o que você está plantando, vem as pragas, tudo, para pegar o que você está plantando ali e aí você não tem quem vai combater essa praga. O que você faz? Lança agrotóxico até não poder mais. Esse agrotóxico, ele vem para o nosso estômago, ele vem para o nosso organismo e ele diminui a população de polinizadores. Então, vê como uma cadeia, uma sucessão de desavenças em série, que nesse caso nem são desavenças, que no final das contas isso vai resvalar em todos nós. Eu e você no planeta inteiro. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o que nós como cientistas podemos fazer em cima disso? Então, nós temos a importância de polinizadores que eu trouxe para vocês e nós temos o declínio, tudo isso que está acontecendo. Então, o que nós precisamos é sentar e conversar com quem tem a caneta, que são os tomadores de decisão. A gente chama os tomadores de decisão. Quem é os tomadores de decisão? São as pessoas que você chega na urna para votar. E que, em teoria, está trabalhando para nós, para o povo. São os vereadores, os deputados, governadores, presidentes, etc. é a galera da caneta. Então, a gente tem que chegar para esses tomadores de decisão e conversar com eles e dialogar com eles de alguma maneira que façam com que eles tenham o discernimento e façam, por exemplo, leis, por exemplo, para proteger esses grupos, proteger os polinizadores ou que consentize a população de maneira geral. só que, quando a gente vai falar com os tomadores de decisão, você não pode simplesmente, na grande maioria das vezes, simplesmente chegar e falar assim, olha, a gente precisa preservar as abelhas, por exemplo. Nós estamos a preservar as abelhas. Mas vão falar, nossa, pô, que legal. Eu vi na escola mesmo que as abelhas são importantes. Mas, assim, mas eu tenho outras prioridades aqui e depois a gente vê o que está acontecendo. não é bem assim, né? Então, precisamos conversar em relação ao bolso, porque é o que, geralmente, essas pessoas escutam, valores monetários, tá? E aí, entra o que a gente vai estar conversando nessa palestra, que é valorar um serviço ecossistêmico, ecossistêmico, valorar, colocar valor no que a natureza está nos oferecendo de graça. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro, primeiro a gente precisa saber a importância, a real importância de um polinizador para uma determinada planta. Por que se a gente vira e fala assim, ah, o polinizador é importante, mas é importante quanto que ele é importante? Porque é isso que a gente precisa levar para essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o quanto um polinizador é importante para uma determinada planta. Como que a gente faz isso? Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma determinada planta. Essa determinada planta vai receber a visita de polinizadores, certo? Você tem as flores, os polinizadores vão lá, polinizam, e com o passar do tempo, bum, você tem a formação dos frutos, que é o sistema normal que ocorre na natureza. O que nós precisamos fazer é quantificar isso, o quanto isso é importante, qual a intensidade de importância desse sistema, tá? Então, o que a gente faz, Lucão, no nosso dia a dia? A gente vai lá e, pum, ensaca essas flores. Né? A gente vai lá, pega um botãozinho que vai virar flor, ele está quase virando flor, e você vai lá e coloca um saco nele, tampa aquele botão. Por que que você faz isso? Você faz isso para que nenhum polinizador chegue ali naquele local. Você tem que se assegurar que nenhum polinizador vai chegar naquele local, tá? Alguns desses sacos, a gente abre e deixa o polinizador visitar. Você abre o saco, o polinizador visitou, você vai lá e fecha o saco de novo, porque você quer ter o controle do seu experimento. Outros sacos, outros botões, outras flores, você não abre, você deixa ela fechada. Por quê? Você quer saber se o polinizador não vinha aqui, se vai ter fruto ou não. Beleza, fecha de novo e vê o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Quando eu deixei o polinizador vir na flor, formou fruto. Como esses sacos aqui eu não abri, não deixei o polinizador chegar neles, não formou o fruto. Ou seja, eu tenho certeza nesse caso que com a ausência do polinizador não tem formação de fruto de maneira alguma. Então eu digo que essa planta é 100% dependente de polinizador. Entendeu? E aí eu sei a partir disso qual é a real importância desse polinizador que foi nessa planta para essa planta específica. Então beleza, eu consegui quantificar isso. Agora eu vou colocar isso em valores econômicos. Ou seja, eu vou valorar, como eu falei com vocês, um serviço ecossistêmico. Eu vou colocar isso em dinheiro. Quanto isso ali que eu vi atrás vale em dinheiro para eu poder chegar lá para aquele tomador de decisão e conversar com ele no que ele consegue escutar bem. Então como valorar o papel dos polinizadores? Como eu posso fazer isso? Então eu trouxe para vocês aqui o exemplo de três produtos que são bem consumidos aqui na Amazônia. A castanha do Pará, o babassu e o palmito. Então, aquele experimento que a gente viu ali atrás, os cientistas fizeram a mesma coisa com esses três produtos. E eles perceberam que a castanha do Pará ela é 95% dependente de polinizador. Ou seja, sem o polinizador, olha o quanto eu vou ter de perda para essa planta. Ela é 95% dependente. Ok? Se ela é 95% dependente de polinizador, se eu pegar a produção de castanha do Pará no Brasil no ano de 2017, lá no IBGE, o IBGE tem todos esses dados. A produção no Brasil em 2017 foi de 64 milhões de reais. Isso é o quanto de dinheiro que o Brasil conseguiu com venda de castanha do Pará. 64 milhões de reais. Se essa planta é 95% dependente de polinizador, então, a polinização é responsável por 60,8 milhões de reais. Ou seja, 95% desse valor. Na prática, o que eu estou fazendo? É chegando para o produtor e falando, chegando para o tomador de decisão e falando assim, olha, sem os polinizadores, sem os polinizadores, o Brasil vai deixar de ganhar 95% do valor de produção de castanha do Pará. Percebe como é diferente eu dizer o polinizador é importante ou eu colocar isso em valores monetários? Percebe? No caso do Babassu, por exemplo, o Babassu, aquele experimento mostrou que em 25% das vezes o polinizador é importante. Então, se a produção dele em 2017 foi de 55 milhões de reais, multiplicando o valor devido à polinização foi de 13,8 milhões de reais. Certo? E o palmito? O palmito, esse exemplo que eu trouxe aqui é o palmito do açaí, por exemplo. O palmito que ele vem do açaí, o palmito é o pedúnculo da folha. O pedúnculo da folha ele não precisa do polinizador porque é a folha, é o pedúnculo dela. Então, nesse caso, a dependência é zero. Por quê? Porque não é a flor que vai virar um fruto ou uma semente que eu vou comercializar, é o pedúnculo da folha. Ou seja, com ou sem o polinizador eu tenho o palmito. Então, a dependência nesse caso é zero. Então, se a produção é de 7 milhões de reais, zero é devido à polinização. Então, é assim que eu boto um serviço ecossistêmico no caderno. E aí, eu posso chegar lá para tomar dois decisões e conversar com ele no que ele vai escutar mais. E isso vem sendo feito de maneira muito legal nos últimos anos. Então, por exemplo, esse, entre vários artigos científicos publicados anualmente, esse aqui foi bem legal, que é um relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos publicado em 2019. O que eles fizeram? Eles pegaram diversos cultivos no Brasil, pegaram o panorama da agricultura brasileira e olharam o quanto os polinizadores são importantes economicamente para os cultivos. E, gente, só no ano de 2019 os polinizadores eles trouxeram aos cofres brasileiros cerca de 43 bilhões de reais. Isso é muita coisa. Tá? E, no mundo inteiro, 600 bilhões de reais no ano de 2015. você vê que a importância dos polinizadores para os cultivos do mundo inteiro é muito grande. É muito grande. Porque os polinizadores eles estão aí. Eles estão aí e eles são responsáveis por a grande quantidade das coisas que a gente consome no mundo inteiro. E a gente não para, às vezes, para pensar nisso. Isso é importante para mim, da área de biológicas que são importantes para vocês, da economia, etc., da administração. Isso é importância para todo mundo. Tá? Saber da importância dos polinizadores. E é interessante que essa é uma frase do Einstein, que o Einstein falou, que é uma frase bem alarmista que ela foi dita por ele, que ele falou que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Porque sem abelhas não tem polinização. Essa frase parece ser muito alarmista, ela é de fato é. Por quê? Porque a humanidade ela tem uma capacidade de adaptação relativamente grande, né? Então, eu não diria que a população do planeta desapareceria. Mas, olha, eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvida que a nossa dieta ela ia mudar bruscamente. Então, teríamos que mudar muita coisa no nosso dia a dia. Isso ia afetar muito o nosso padrão de vida. Porque, olha, se vocês pensarem em um mundo sem polinizadores, eu tenho certeza que esse mundo vai ser muito menos colorido e saboroso. Então, pensem sempre nisso. A importância desses grupos são diversos. E são extremamente importantes. Não só na questão da produção, mas também no melhoramento do que a gente tem. Aqui, o exemplo do cafezinho, que todo mundo ama, os estudos mostram que a presença dos polinizadores aumenta a produção de café em 30%. E, além disso, eu tenho frutos mais pesados e de melhor qualidade. Ou seja, você ainda agrega valor ao produto. quando você chegar no mercado e ver aquele tomate bonitão, assim, maravilhoso, e do lado tem um tomate todo torto e troncho, o negócio já é caro, né? Porque, hoje em dia, o tomate é caro, né? O que tem preço de banana hoje em dia? Porque até a banana está cara. Então, se você chega lá e o tomate já está caro, você não vai pegar o fruto que não está bonito. você vai pegar o fruto mais bonito. O que a gente faz? A gente seleciona o fruto mais bonito. E a polinização ela traz esses frutos mais bonitos. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do tomate existem muitas plantações de tomate que precisam fazer outros meios como polinização manual e etc. E isso, geralmente, leva esses frutos mal polinizados a frutos irregulares. Os frutos bonitinhos, os grandes, os mais viscosos, normalmente são polinizadores. Aí eu volto na questão dos tomadores de decisão. Então, quando eu chego para os tomadores de decisão, quando eu chegar para os tomadores de decisão e falar assim, olha, preservar as abelhas, nós precisamos preservar as abelhas e eles falarem comigo, não, maravilhoso, muito bacana, mas depois a gente pensa nisso, agora é diferente. Agora a gente chega e fala assim, olha, sem as abelhas, essa é a quantidade de dinheiro que o país vai deixar de ganhar. Opa, peraí, agora mexeu no bolso, mexeu na economia do país e agora isso vira pauta, que é o que está acontecendo. Agora isso vira pauta. Agora os países se reúnem para discutir a questão dos polinizadores, para discutir o declínio dos polinizadores, para cobrar das empresas de agrotóxico, que não tenha mais os agrotóxicos que são nocivos aos polinizadores, para cobrar aos países o menor uso de agrotóxico. Agora tem isso. Não é ideal? De maneira não ideal, a gente ainda está longe do ideal, mas as pessoas pelo menos estão discutindo isso, isso está indo para a mídia, tá? As pessoas cada dia mais estão entendendo como que isso funciona. porque isso é mundial, gente, isso é mundial. Isso está acontecendo aqui, isso acontece na China, isso acontece no Paquistão, isso acontece no Japão, no Canadá, etc. Isso é um problema de todos nós, tá? E a gente tem que ter isso em mente. Claro, colocar cifra na natureza não está livre de críticas, tá? Existem certos problemas? Existem. Primeiro, gente, a natureza, ela tem o seu valor por si só, né? Como está lá na legislação brasileira, na Constituição, a natureza, ela tem o seu valor intrínseco, tá? Então, assim, a gente não precisava estar tendo que colocar preço nisso, não precisava, preciso colocar preço para dizer, para mostrar que a polinização é importante, para mostrar que aquele reacho ali é importante, então, a natureza, ela tem o seu valor por si só, não precisava estar tendo que fazer isso. só que existem certas coisas que é muito difícil você colocar isso na ponta do lápis. Então, quando eu falo com vocês que eu consigo fazer isso com a polinização, isso é legal, é bacana, mas tem certos serviços ecossistêmicos que eu não consigo fazer a mesma coisa, sabe? Eu não consigo criar um experimento para dizer o quão financeiramente aquilo é importante, e aí eu posso dar a entender principalmente para quem vai dar a canetada que aquilo ali não vale nada, tá? Isso é um problema. E, obviamente, existe uma subvalorização dos serviços ecossistêmicos. Lembra que eu falei para vocês do palmito? Porque o palmito ele vem do caule, no caso do açaí, ele vem do caule, não é um fruto, nada a ver com a flor, fruto, semente, então a importância para o polinizador é zero, mas muitas vezes a importância para a planta, para aquela planta existir, para o polinizador, é importante ter o polinizador. No caso aqui, por exemplo, do manjericão, é um dos casos mais emblemáticos que tem. Eu amo macarrão ao molho fresco, amo molhos que eu mais gosto, o manjericão está aí, você vai comer uma pizza, hum, delícia, vai ser uma ideia agora, olha que delícia. Então, mas o que é o manjericão? O manjericão é uma folha, é a folha da planta. Então, quando eu pego lá o valor de produção do manjericão, eu não consigo falar que, para o tomador de decisão, que o polinizador é importante para essa produção específica, porque eu estou falando de folha, não tem uma flor aqui, um fruto, é a folha. O polinizador, ele vai na flor, mas espera, o manjericão é essa planta aqui, que é uma plantinha que depende do polinizador para existir. Inclusive, é uma planta excelente para você ter um quintal, tá? Fica aí a dica, porque ela é ótima para os polinizadores, eles amam e, além disso, você usa as folhinhas para fazer o seu mesmo texto ali do dia a dia. Então, eu falo que o polinizador, ele não é importante, quando, na verdade, ele é importante para a planta. Então, existe uma subvaloração dos serviços ex-sistêmicos. Então, quando vocês chegaram no mercado, olharam para a sua plantinha favorita, pensa, o quão os polinizadores são importantes para eles, para ela, né? Aqui, no caso, uma abelha maravilhosa indo visitar uma flor linda, que é a flor de um produto extremamente consumido no Ceará, que é o caju, tá? Então, são importantes, vamos pensar nisso com carinho, nesse dia aí, que é o dia importantíssimo de hoje, no meio ambiente, onde a gente está discutindo questões ambientais. Espero, eu espero que eu tenha trago para vocês a importância de serviços ecossistêmicos e um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, que é essa valoração, tá? muito obrigado, fico aberto aí a pergunta, se alguém te pede. Obrigado. professor, nós que agradecemos, né? Nós, eu estou aqui junto, ficar mais para cá, para poder ver se a turma pega... Ai, meu Deus, está fazendo um tilt aqui no carro de som. eu queria agradecer imensamente as suas palavras, aquilo que o senhor nos ensinou hoje, né? Tem muita coisa, realmente, que a gente não consegue compreender se não vier um profissional da área, para que a gente consiga compreender. nós, aqui, na turma, nós conversamos muito sobre a questão ambiental, mas não com tanta propriedade e nem... Eu lasquei a propriedade... Bom, melhorou. Nem com tanta propriedade, por quê? Porque nós não estudamos isso, né? E são coisas, são... algumas informações que são necessárias e que a gente não sabia de forma alguma, né? É muito difícil. Algumas a gente até já sabia, mas eu tenho quase certeza, não vou dizer certeza, porque a gente nunca tem certeza de nada, que alguns, né? Dos meninos que estão aqui e das pessoas que estão nos assistindo aí no YouTube, nunca imaginariam que são tão importantes importantes para a nossa alimentação esses animais, esses polinizadores, esses insetos. A gente não imaginava a importância crucial, né? Desses, desses insetos, principalmente das abelhas, né? E aí, a gente também conversou nas semanas passadas, a gente estava falando sobre a questão dos agrotóxicos também, a gente falou sobre mudanças climáticas, né? Mas a gente não imaginava que isso, claro, que afeta muita coisa, mas a morte das abelhas é algo assim, né? Novo para muita gente aqui, eu tenho certeza disso, certo? Eu não sei se tem alguma pergunta no chat do YouTube, porque eu não estou acompanhando, tem não, não tem nenhuma pergunta, não tem nenhum comentário, nada. vocês, meninos, né? Que não querem ir embora de jeito nenhum, eles estão adorando ficar aqui o tempo inteiro, estamos aqui passando da hora do intervalo, eles estão amando isso, né, meninos? Vocês têm alguma pergunta para o professor? Vocês têm alguma coisa a dizer? O que que perguntaram, minha irmã? Não estou enxergando. Quando o tomate é bem grande, bonito, ele faz mal à saúde ou não? Você escutou, professor? Escutei. A pergunta é sobre... Um minutinho, quem perguntou? Quem foi que perguntou? Foi o Denis que perguntou. Veja o Denis. Não, eu cheguei a ver a pergunta, a pergunta é sobre a crendice de tamanho, tamanho de fruto e quantidade de agrotóxico. Essa é a pergunta. Então, são duas coisas diferentes, são dois assuntos diferentes aí que estão sendo misturados. Não vamos pensar o seguinte, o fruto grande, ele faz mal à saúde porque ele tem mais agrotóxico? Espera, o fruto grande, ele não faz mal à saúde, faz mal à saúde são os agrotóxicos, ok? Então, obviamente, se eu estou trabalhando com fruto, no caso, por exemplo, tomate, principalmente o pimentão, que é um fruto, um cultivo que leva muito agrotóxico normalmente, sim, se eu tenho um fruto grande, eu vou ter uma maior quantidade de agrotóxicos depositados na superfície desse fruto. Então, ele não faz mal nesse caso porque ele é grande, ele faz mal por causa da quantidade de agrotóxicos que tem ali. Por isso que a gente fala sempre na questão da importância de se lavar bem frutas e legumes quando você compra no supermercado. Tem gente que acha que isso é bestil, não é. Então, quando você vê a quantidade de agrotóxicos que tem nesses produtos, você vê a importância de se fazer isso. E mesmo assim, tendo todos esses cuidados higiênicos, mesmo assim, você ainda fica com uma quantidade de agrotóxico ali que vai ser nocivo, pode ser nocivo para o seu organismo ao longo do tempo, porque a gente vai comendo esses produtos ao longo da nossa vida inteira. Então, não tem nenhum problema com frutos grandes. Você chegar, por exemplo, em uma horta orgânica, no mercado orgânico, porque justamente os orgânicos são esses produtos livres de agrotóxicos. Uma das questões dos orgânicos. Se você chegar num orgânico, mercado orgânico, e tem um fruto enorme lá, não vai fazer nada. O problema não é isso. O problema é, sim, a quantidade de agrotóxicos. Ok. Obrigada, professor. Tem mais uma pergunta aqui. Breno? Não, fecha o palco. Valeu. Para. Só um minuto. É só o Breno perguntar aqui que você pergunta. Agora que abriu, adoro. Vamos lá. Os agrotóxicos fazem mal e devem ser deixados de lado pelas empresas. É viável, de forma legal, usar as abelhas de forma controlada pelas empresas para aumentar o lucro da mesma? sim. Isso já, isso, isso é largamente utilizado no sistema agrícola, né? Por exemplo, existe todo um mercado de uso de caixas de abelhas para você melhorar a sua produção. No hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, isso é um pouco mais consolidado do que aqui, mas já está se utilizando muito aqui também. Então, você pensa o seguinte, você tem os apicultores, né? Que cuidam, apicultores ou meliconicultores que vão cuidar da, vão ter as caixas de abelhas. E muitas vezes esses produtores, eles emprestam, eles alugam essas caixas para produtores na época da floração. Então, por exemplo, eu sou um produtor de maçã. tem uma época específica que a flor da maçã vai aparecer. Então, eu vou lá e eu contrato caixas de abelhas, o cara que vai trazer as caixas de abelhas para a minha plantação. Essas caixas vão ficar ali por um tempo, vão polinizar a minha plantação e aí eu pago o cara em troca também, ele tem a produção de mel dele. Existe isso. E existe também a parte científica, claro, de diversos pesquisadores que, estudam, chegam para o produtor e falam para ele e dizem, olha, os polinizadores da sua planta, da planta que você tem interesse, os polinizadores são esse, esse, esse e esse. Ah, tem como manejar? Ou seja, tem como eu criar esses polinizadores aqui junto da minha plantação? Às vezes tem. E aí, você compra esses polinizadores, essas caixas, por exemplo, de abeiras, espécies, determinadas espécies de abeiras, colocam na sua plantação e aí elas ficam lá, convivendo com a sua plantação, seus cultivos, polinizam, etc. Então, existe também um manejo, ainda estamos engatinhando nisso, porque o nosso conhecimento de espécies manejadas ainda é muito baixo, mas a gente está caminhando. Há passos de comida e com vontade. Obrigada. Obrigada, professor. Entendeu, Breno? Muito bem. Um beijo, Breno. Vamos lá. Boa noite. No atual cenário, existe a possibilidade no médio ou longo prazo das abelhas deixarem existir? Tem alguma perspectiva? se nada for feito. Sempre tem. Sempre tem. Porque é claro, isso é um exemplo bem extremo, um cenário bem extremo. Mas, claro que tem. Por exemplo, aqui no grupo a gente tem pesquisadores que estudam panoramas de mudanças climáticas. Então, todos os anos políticos pesquisadores se reúnem com os tomadores de decisão de tempos em tempos, não todos os anos, para poder falar os relatórios de mudanças climáticas. Então, como que está o cenário? como que a gente, para onde que a gente está indo com o atual cenário? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, as pessoas querem andar de carro. As pessoas não querem usar ônibus, querem andar de carro. ter o próprio carro. Às vezes, sei lá, uma casa vai ter dois carros. É conforto, mas, por outro lado, mais CO2 que é jogado no ambiente. Tá, aí você junta isso com o fato das florestas estarem sumindo. Cada dia a mais nós temos menos florestas no planeta. menos plantas para capturar esse CO2 no ambiente. E aí você tem recordes de queimada, como a gente teve ano passado, não lembra? Lembram disso? Queimada? Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo, Cerrado pegando fogo. Além de, da floresta estar desaparecendo, toda essa madeira pegando fogo é mais CO2 jogado no ambiente. então cientistas eles pegam todos esses cenários, possíveis cenários de mudanças climáticas e falam, olha, se continuar do ritmo que a gente está, a temperatura do planeta vai subir tantos graus Celsius em X a 1. Gente, para para pensar nisso. Às vezes, quando a pessoa fala assim, quando você vê lá na TV que a temperatura do planeta vai subir, sei lá, 2 graus Celsius. É engraçado que muita gente olha isso e pensa assim, 2 graus? O que são 2 graus? Se já parou para pensar que a nossa temperatura do corpo é 36 graus e meio, né? A temperatura média do corpo. O que acontece com você se a sua temperatura chega a 38 e meio? A febre tem algum problema, né? É. Aí você fica com esses 38 e meio de boa? Não. Não. Tem alguma coisa muito errada com o seu corpo. Aí você vai procurar um medicamento, você vai fazer, ver qual que é um problema, tem um problema ali. Você vai fazer de tudo para diminuir essa temperatura do seu corpo. Então, gente, aumento de 1 grau, 1 grau e meio, 2 graus, isso não é trivial. Não é trivial. Então, pensa no planeta como um superorganismo, que ele é. Então, você aumentar pouca coisa que seja aqui influencia uma cadeia de coisas gigantescas, que pode causar diversas catástrofes mundiais, como causa todos os anos, e levar também ao declínio dos polinizadores. Então, voltando à sua pergunta, sim, isso pode ocorrer. Então, por exemplo, o nosso grupo aqui tem trabalhos bem interessantes que mostram que, continuando no ritmo que a gente está, nesse cenário que a gente está de mudanças climáticas, a perda de áreas de polinizadores no Brasil e no mundo vai ser gigantesca. Gigantesca. por todos aqueles motivos que eu trouxe lá na apresentação. Então, é um cenário extremamente catastrófico, mas ele é possível, infelizmente. Obrigada, professor. Entendeu, meu filho? Muito bem. Professor, tem outra pergunta? Diga aí. É que a gente criou a polinizadora do Maracujá para substituir a polinização manual? Você entendeu, professor? Não. Vamos lá, de novo. É viável investir em criatório do polinizador do Maracujá para substituir a polinização manual? É, é viável. E eu tenho um professor na Universidade Federal do Ceará, que se chama Breno Freitas, que é um dos vários pesquisadores do Brasil que estudam de perto que estudam de perto a questão do Maracujá, da polinização do Maracujá, da importância dos polinizadores, etc. E a ideia dessas pesquisas é justamente achar maneiras de aliar de aliar a preservação do ambiente com boas práticas agrícolas. Então, por exemplo, entendam que quando a gente fala, quando eu trato tudo para vocês, não quer dizer que tem que acabar com a agricultura, tem que acabar com... Não, não é isso. Agricultura é extremamente importante para a nossa vida. Graças à agricultura que a gente basicamente tem o que a gente tem e come no nosso dia a dia, consome no nosso dia a dia, agricultura pecuária, etc. O lance não é a existência, mas é como ela é feita. Esse que é o lance. Então, o mundo hoje fala muito em boas práticas agrícolas. O que são boas práticas agrícolas? Então, por exemplo, um manejo sustentável. É um sistema agroflorestal que vocês já devem ter ouvido falar. Você cultivar as plantas em consórcio com a floresta, com a vegetação nativa. Isso é possível? É possível. E as pesquisas mostram isso. Existem técnicas de pesquisas e pesquisas em cima disso. Então, sim, é super possível, respondendo a sua pergunta, que você tenha boas práticas agrícolas e um manejo adequado para que você tenha o polinizador junto ali da sua plantação, o polinizador específico. Então, sim, isso aí é possível. Ok. Quem perguntou foi meu amigo Grijalva. Obrigada, Grijalva, pela presença. Um beijo para você. Mais alguém? Pois então, eu vou perguntar, já que ninguém... Pelo menos dá tempo de vocês pensarem se quiserem perguntar alguma coisa. Professor, o senhor falou mais cedo que vieram algumas espécies de abelhas da África, da Europa, de outros continentes. Não... Assim, nesse caso, como é que funciona? Não seriam abelhas invasoras? Todos os continentes têm suas abelhas específicas. que eu não entendo muito de abelhas, só de mel. Eu só sei. É só o que eu sei. Aí eu queria entender, assim, se vê... Assim, na Austrália vieram alguns sapos, são sapos invasores, que desequilibraram, causaram um desequilíbrio no ecossistema lá. Enfim, eu queria saber como é que funciona essa questão dessas abelhas, abelhas africanas, europeias? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Infelizmente, a gente... A grande maioria das pessoas só conhecem abelhas que não são brasileiras. Né? Como que isso ocorreu? Então, no século XVIII, jesuítas trouxeram para o Brasil colônias de abelhas europeias para, principalmente, produção de cera, vela, né? Então, eles trouxeram essas abelhas de lá, são abelhas que tinham lá e não tinham aqui. E essas abelhas, elas foram introduzidas no século XVIII aqui. Ficaram por aqui. Essas abelhas europeias, elas são abelhas... não são tão agressivas, mas são invasoras, claro. A partir do momento que você traz um bicho de um local... de outro local onde não ocorre, um local onde não ocorre, ocorre uma invasão. Pode ocorrer uma invasão, né? A gente chama de ecologia. Pode ocorrer ou não. Vai depender de diversos fatores. Vou, por exemplo, o bicho, quando você tira ele de lá, lá ele tem todo um equilíbrio na natureza que mantém a sua população num certo nível. Então, por exemplo, os inimigos que ele possui lá, os inimigos naturais, quem preda esse bicho lá. Aí, às vezes, quando você introduz nesse outro local, você não tem os inimigos. E aí, esse bicho simplesmente explode a população dele porque aqui ele está livre dos inimigos naturais e de todas as barreiras ambientais que ele tinha lá. Então, a primeira introdução foi no século XVIII com os jesuítas e a segunda introdução e a mais importante, eu diria, foi em 1956 quando um grupo de pesquisadores trouxe uma variedade africana para o Brasil para estudar essa variedade africana em 1956 e por um descuido houve um enxameamento. A colônia, a rainha saiu, foi libertada e dessa única colônia nós temos essa abelha no continente inteiro para você ver o nível da capacidade que esse bicho tem de colonizar esse ambiente. Essa abelha é essa abelha aí da Coca-Cola. É a abelha amarelinha que tem ferrão. E todo mundo só conhece ela basicamente quando se fala de abelha. Na cabeça de vocês eu tenho certeza que vai vir essa abelha. E é uma abelha que nem brasileira ela é. então assim as abelhas brasileiras são as abelhas nativas elas são bem diferentes. Primeiro que você tem todo um grupo de abelhas bem legais que são as abelhas chamadas abelhas sem ferrão que vocês devem conhecer por exemplo abelha cachorro quem aí conhece abelha cachorro que é aquela que enrola no cabelo? Conhece? Eu vou falar. Olha aí tem alguém que conhece lá atrás. ele é cachorro que você chega no ninho dela ela enrola no cabelo quem tem cabelo nunca não tem vai quem tem cabelo fica enrolando no cabelo por que que ela faz isso? Porque são abelhas que não tem ferrão ela não vai lá de ferroar então o mecanismo de defesa dela sistema de defesa dela é te encher o saco é o que ela tem então ela fica entrando assim de cabelo e é uma abelha sem cairrão aí no nordeste tem um mel maravilhoso que é mel de jandaíra quem aí já tomou mel de jandaíra? levanta a mão mel de jandaíra mas já tomei muito mel mas de jandaíra eu não sei se foi de jandaíra de quem foi não mas que é uma delícia não você ia saber você ia saber o mel dessas abelhas mel de abelhas sem ferrão da maioria dos mais comercializados eles são muito diferentes desse mel que a gente consome no dia a dia porque esse mel que a gente consome no dia a dia é o mel dessa abelha que veio de fora que a gente chama hoje de africanizada o mel das abelhas nativas ele é diferente ele é mais ácido ele não é tão doce eu vou dar um exemplo eu não gosto de mel de abelha africanizada ele é muito doce o mel da abelha nativa ele é mais ácido ele tem uma proporção de água maior a composição química dele é diferente então quem tiver a oportunidade aí no Ceará não é difícil de achar mel de abelhas sem ferrão procurem mel de jandaíra vocês vão achar mel de jataí jataí quem conhece jataí? não sei que vocês conhecem jataí só uma avenida que tem aqui os jataí a abelha que faz um tubinho assim ela bem pequenininha ela faz um tubinho tem casas assim vai sair umas abelhas pequenininhas e outras abelhas também como as mamangavas que são essas abelhas grandes como a abelha do maracujá por exemplo são abelhas que são nativas também então nós temos uma diversidade de abelhas gigantescas todo mundo só conhece a abelha da farracola a abelha do mel que não é nossa não é nossa paciência né mas enfim aqui no chat o cadê ah só o genaro certo conheço o jataí mel maravilhoso o Valnei Antônio parabéns professor Will estamos de olhos e ouvidos atentos direto de BH que lindo gente obrigado Valnei o Rogério disse excelente a palestra a sobrevivência da humanidade vai depender das nossas atitudes em relação ao meio ambiente Kelton Sabino esse sobrenome é o mesmo que o seu parabéns Will você sempre arrasa muito obrigada muito obrigada o genaro disse com ele já está aí maravilhoso enfim eu sou muito suspeita quando se fala em questões ambientais em questões de preservação ambiental existem diversos movimentos que buscam que tentam fazer um trabalho como o professor mesmo diz o trabalho de formiguinha para que a gente consiga fazer com que essa natureza ela seja preservada e que continue nos mantendo vivos nós dependemos dela para a nossa sobrevivência né nós fazemos é parte de um grande movimento que é o movimento naturista esse movimento é um movimento de cunho também ambiental trabalha com a questão da natureza do meio ambiente de preservação ambiental de preocupação com o meio ambiente e também com a sua natureza com a nossa natureza aquilo que está dentro de nós né e aí a grande maioria né dos nossos amigos que tiveram presentes são nossos amigos né que fazem parte desses movimentos né então queria agradecer muito 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 a quem esteve presente na nossa aula de hoje né foi uma aula muito muito rica e eu só tenho a agradecer eu queria convidar todos também né quem mora aqui por Fortaleza quem mora em BH vai ser mais difícil quem mora no Rio de Janeiro São Paulo vai ser mais difícil quem mora em Belém do Pará né professor vai ser mais difícil mas nós temos nós vamos na verdade nós estamos planejando e vamos colocar em prática um projeto é um projeto de extensão né de duas turmas nas turmas tanto da manhã quanto da noite dessa mesma disciplina que é um projeto ambiental que visa fazer com que as pessoas reflitam né acerca da sua da sua como é que eu vou dizer da sua culpa vamos dizer assim dentro dessas questões ambientais se colocar também como culpado e tentar fazer melhor né é um projeto chamado vivências experiências ambientais tivemos aqui quase um striptease eu achei que ele tava né no striptease eu olhei pra câmera ele tava vestindo a camisa literalmente deixa eu mostrar aqui a camisa vocês estão todos convidados quem tiver por aqui é uma vivência né a gente vai montar aqui uma floresta aqui no auditório da faculdade deixa eu me aproximar um pouquinho mais da câmera ó vivências e experiências ambientais é um projeto é grandioso é um projeto muito trabalhoso mas é que os meninos estão se empenhando bem né eles estão fazendo assim um trabalho excelente vamos ver como é que vai culminar né eles tem que fazer mesmo porque a N2 deles é isso né a segunda nota é o trabalho então não tem pra onde eles correrem né então pronto então gente é professor eu vou só desligar ali a transmissão eu queria que o senhor permanecesse a gente fazer uma uma selfie se o senhor está ali no computador e nós fazemos uma selfie pode ser claro então agradeço a todos os presentes faça suas considerações finais que aí eu desligo a transmissão gente muito obrigada mais uma vez agradeço gente foi maravilhoso bate papo muito obrigado precisando peguem meu contato com a professora aí podem me mandar e-mail que eu respondo qualquer dúvida ou questão muito obrigado viu se inscreva no canal e toca nós que é a aula da faculdade então beijo pra vocês tchau tchau tchau